É uma honra recebê-los hoje para a cerimônia do Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. A categoria de sustentabilidade e meio ambiente apreende a adoção de políticas públicas e ações integradas e beneficiam pequenos negócios sustentáveis e com isso contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico sustentável das cidades. E a prefeitura vencedora dessa categoria é São Sebastião da Grama. Para nós é muito importante a parceria que nós temos com o SEBRAE. O SEBRAE não precisa, nós precisamos do SEBRAE em todo o município, que nos orienta, nos ajuda em todos os setores. Então agradeço muito a Regional de São João do Boa Vista e fazemos uma parceria muito grande. Obrigado ao SEBRAE, é muito importante para nós, os pequenos produtores, para a nossa cidade pequena. Então, está aí, com a ação, com o caminho certo, junto com a Grande Perfeição e com o SEBRAE. O SEBRAE tem uma missão também de trabalhar o ambiente e essa missão é culminada nesse grande prêmio. O que a gente espera é que esses exemplos aqui de São Paulo concorram aí no nosso evento nacional e a gente consiga levar essas experiências tão importantes desses gestores municipais aqui no nosso estado e para todo o Brasil. O SEBRAE